Fala galera, tudo bem? Aqui é Bruno Alecrim do tutorialmaster.com.br dando continuidade a nossa aula de Photoshop. Hoje a gente vai falar sobre image adjustments, ajustes de imagem e layer adjustments, que é ajustes de layer. Os dois são basicamente a mesma coisa com uma peculiaridade que é muito importante você entender a diferença. Então vamos abrir o nosso Photoshop aqui? Vamos lá. Eu vou abrir uma imagem também. Essas imagens a gente vai disponibilizar no site tutorialmaster.com.br porque todos os vídeos, na verdade, eles são publicações, são postagens nesse site e a gente vai também disponibilizar. Enquanto isso, você pode dar um print screen, por exemplo, na imagem. Se você botar o vídeo para carregar em Full HD e se dá um print screen nessa imagem, aí você vai ter condições de pegar ela para você poder praticar o exercício também. Mas vamos lá. Então a gente vai trabalhar com os image adjustments. Então image adjustment está aqui e layer adjustment está aqui. Se você for comparar essa lista com essa, você vai ver que ela é praticamente idêntica, tirando essas de baixo aqui que não tem aqui. É basicamente a mesma coisa. Então qual é a diferença? A primeira, a diferença é que uma é edição destrutiva e outro não destrutiva. Se você não sabe, a diferença é um vídeo que a gente ainda não publicou, mas o vídeo já está pronto. A gente pretende publicar ele, inclusive, essa semana ainda, que explica o que é o conceito de edição não destrutiva. É muito interessante você entender. De qualquer forma, você vai ter uma noção agora. Então, por exemplo, eu vou pegar aqui esses efeitos de ajuste. Eles são basicamente efeitos para você mexer cor, luz, brilho, sombra das imagens. Quando você quer fazer aqueles ajustes para melhorar contraste, para melhorar a tonalidade, aumentar a sua saturação, coisas do gênero. Então, basicamente, todos esses efeitos, eles estão aqui. Da mesma forma que estão aqui também. Então, você vê de um lado e vê do outro. Não tem diferença, a não ser entendendo o que tem de peculiaridade cada um. Então, o primeiro é o seguinte. Eu vou aplicar um efeito aqui só para você entender a diferença. Depois a gente vai dar uma pincelada nos outros. Por exemplo, eu vou pegar aqui Rio Saturation e vou mexer aqui na cor. Mexer a cor da imagem. Trouxe esse sliderzinho, mexe na cor, aumentei um pouco a saturação e deu OK. Então, minha imagem original era assim, CTRL-Z, CTRL-Z de novo, é mais como ela está. Repare que aqui na nossa janela de layers, a gente está alterando a imagem propriamente dita, porque a gente só tem uma camada aqui. Então, tudo que você fizer aqui, você vai de fato interferir nos pixels. Vai mudar a tonalidade dos pixels e vai interferir na imagem. Por outro lado, quando você vem aqui, e usa o mesmo comando, por exemplo, Rio Saturation, repare que ele já cria uma layer, que é uma layer de ajuste. E essa layer de ajuste faz exatamente a mesma coisa que a outra. A única diferença, vou aumentar aqui, vou fazer OK edição como a gente fez, vou fechar. A única diferença é que ao invés dele interferir na imagem de baixo, que é essa imagem original, ele criou uma layer dinâmica e essa layer dinamicamente muda essas cores, enfim, as propriedades e te dá o resultado. Então, você pode fazer duas coisas. Primeiro, você pode desligar o olhinho e jogar fora, ou seja, sua imagem original está preservada, que é a primeira vantagem. E a segunda é muito interessante, você dá um duplo clique e ele vai abrir, aqui não, duplo clique em cima aqui, duplo clique, e ele vai abrir novamente aquela janelinha de edição para que você possa reconfigurar o parâmetro. Então, você tem duas alternativas interessantes, duas vantagens, a primeira é de usar esse parâmetro aqui ao invés de usar esse. A primeira é, você vai poder reeditar o parâmetro e mudar os valores, aqui, mudou os valores, e você pode descartar ele, que é uma coisa muito interessante. Então, o layer adjustment, minha sugestão, use sempre aqui. E uma outra vantagem muito legal é a máscara. A máscara, você pode delinear, definir qual área da imagem que você pretende que esse efeito que você criou seja aplicado. Então, por exemplo, se eu aumentar aqui a saturação, vou fazer uma coisa bem exagerada, e vou simplesmente pintar a máscara, e vou dizer que o que está na água, eu quero que fique desse jeito que está. E o que não está na água, que eu vou inverter a seleção, fique do jeito original. Então, eu vou apertar e vou apagar a minha máscara, ou seja, eu disse, eu pintei em cima a minha máscara de preto, pintei essa parte de cima de preto, e disse para o programa, olha, esse efeito de Heal Saturation, eu quero aplicado apenas na área branca, que é a parte de baixo. Então, se eu ligar e desligar o olho, você repara que aqui em cima não muda nada, olha. Não muda nada em cima, mas embaixo muda totalmente. Por quê? Porque esse efeito está sendo aplicado apenas onde a máscara permite. Isso é muito interessante. Então, layer adjustment, eu inverti a máscara, comando e ir, basta clicar em cima da máscara, comandir ou ctrl, no caso do PC, tiver a zona do PC, e repara que o efeito vai para cima ou vai para baixo, porque eu estou invertendo a minha máscara. E essa máscara pode ser pintada com o pincel, qualquer coisa você pode fazer. Vou deletar aqui a máscara, delete. Então, os layer adjustments, eles são muito interessantes, e basicamente sugiro, use aqui ao invés de usar aqui, porque justamente para essa possibilidade de você não alterar a imagem, porque você vai poder editar depois, etc. Então, trabalhe sempre aqui. E vou dar uma pincelada. Existem alguns desses ajustes de layer que eu pretendo fazer vídeos exclusivamente para eles, porque são bem interessantes de se entender. De qualquer forma, a minha sugestão é você clicar em cada um deles e experimentar os slidezinhos e ver o resultado. Alguns são bem intuitivos, né? Black and white, por exemplo, ele vai converter a cor em preto e branco, porém, ele vai te dar essa slider, que é muito interessante para você ter um refinamento do seu preto e branco, não só converter em preto e branco, para você dizer que o vermelho ou o lilás, por exemplo, ele vai ficar mais preto. Lembra que a nossa ponte aqui, ela é bem lilás, as cores? E eu estou dizendo, olha, que o lilás, né? Que esse magenta, no caso, ele vai ficar claro, ou ele vai ficar escuro. Estou mexendo só nos tons de magenta, só nos tons de azul, que pega mais o céu, olha. Então, você pode fazer uns ajustes bem interessantes, por exemplo, black and white. Então, é interessante que você estude cada um deles, né? Inclusive, no Google, você acha muita informação a respeito e tal. E, como eu disse, alguns deles eu vou fazer vídeos exclusivos, que vale a pena, né? Como, por exemplo, aqui, levels, curves, real saturation, mais o quê, por exemplo? Basicamente, esses três, assim, são os mais, 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 né? Aí tem vários, assim, o vibrance, que já permite você trabalhar os tons de uma maneira pré-definida, mas que já eram resultados interessantes, você trabalhar o quanto vibrante é essas cores, o quanto vibrante é a imagem. Então, o Photoshop já faz uma série de ajustes e, ao mesmo tempo, você pode trabalhar a saturação e ter uns referamentos interessantes na sua imagem, né? Então, eu apertei aqui OK. Então, se eu desligar aqui o olhinho, olha, eu vejo como estava antes e depois, né? O interessante também, você pode acumular efeitos. Então, eu apliquei o vibrance, agora eu vou aplicar outro, por exemplo. O brightness e contraste, né? Brightness é brilho, contraste é o contraste, né? Então, você pode aumentar o brilho e contraste, pode diminuir o brilho, ter uma imagem mais dramática, enfim, né? Enfim, aí o importante aqui é o seguinte, eu não estou ensinando um efeito específico, eu estou dando uma pincelada geral nos ajustes de leia, que são esses e esses aqui. Então, e você pode reordená-los, né? Pode não parecer que mudou, mas muda muito. Se você faz um monte de coisa e, por último, converte tudo em preto e branco, vai ficar preto e branco. Se você converte primeiro em preto e branco e depois faz outras coisas, o resultado pode ser diferente, né? Então, você pode reordenar, você pode ter as máscaras, você pode desligar as leias, né? Então, aconselho bastante você experimentar cada um deles, né? Então, aqui, exposure. Esse exposure também é interessante, é um conjunto de efeitos pré-definidos, que simulam aqui o aumento da exposição de uma máquina fotográfica, né? Então, você pode estar trabalhando aqui com exposure e outros parâmetros, né? Gama também, então, é bem interessante, né? Então, repara aqui que eu estou acumulando os efeitos, né? Se eu estivesse fazendo dessa forma, eu não teria essas leias e eu já teria alterado definitivamente a minha imagem, a ponto que se você salva, abre para editar novamente e você não tem mais o original, né? Por isso que é uma edição destrutiva desse método aqui, né? E aconselha-se a usar esse método aqui, né? Que é a edição não destrutiva. Basta desligar aqui e instalar a sua imagem original. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa que eu posso estar falando. Ah, vou perguntar aqui o Gradient Map, que eu costumo gostar. O Gradient Map é interessante, ele é bem simples, né? Sem mistério. Na verdade, você escolhe um Gradiente, um degradê, e ele vai aplicar esse degradê em cima da imagem. Então, já era um efeito bem legais, bem legais mesmo, né? Aí você pode, inclusive, editar o seu degradê, né? Dá um duplo clique aqui e você vai editar o seu degradê. Então, se você trazer para cá, repara que já mudou ali, né? Então, já era um efeito bem legais assim, quando você quer fazer uma coisa diferente e tal. Então, é isso. Então, todos aqui estão aqui, você pode desabilitá-los, né? Mais uma vez, experimente. E experimente mais uma vez, com critério, para você aprender, né? E se você tiver alguma dúvida ou comentário, pode falar aqui embaixo, perguntar, que a gente responde, com certeza. Se você gostou, aconselho muito você se inscrever no nosso canal também, apertando o botão de inscrever. Porque a gente está fazendo vários vídeos sobre Photoshop. A gente começou com vídeos básicos, estão começando a entrar no nível mais intermediário. Já, já vai ter níveis avançados, com vídeos bem interessantes, não só sobre Photoshop, como dos outros softwares da Adobe também, como InDesign, Illustrator, software de vídeo, animação, que a gente curte muito trabalhar com isso. E vai ser um prazer estar compartilhando com você esse conhecimento. Então, se inscreva no nosso canal e você vai estar sempre sendo informado, sempre que a gente publicar alguma coisa nova. E você vai estar sempre tendo a oportunidade de agregar alguma informação, algum conhecimento legal. Espero mais uma vez que tenha gostado e até o próximo vídeo. Valeu, tchau, tchau.